Fala galera, acabou aqui o programa, show do esporte aqui na Band, estou aqui com o Miltão, acabamos o programa agora, é o canal do Pé de Reis, o canal Marcelinho Carioca no Youtube, aliás eu estou no Youtube também, canal oficial do Milton Neves, acompanha lá galera, show de bola, obrigado aí pelo caminho, parabéns. Você está muito bem, eu sei quem é bom, você está muito bom, você se formou em jornalismo, está na hora de trabalhar numa rede, entendeu? Para que esse negócio de vir uma vez, você tem que ser um batarista, porque você tem história, esse show de falta de vocês, do eleito e do mundo do outro. Obrigado, fico feliz com todo esse carinho, obrigado você, muito obrigado. Um abraço para você. Um abraço, obrigado irmão, o querido amigo Dario Pereira, que tem uma história brilhante na seleção do Uruguai, no São Paulo, verdadeiro vencedor, campeão, acabamos o programa aqui, show do esporte na Band, como é que você está vendo o Campeonato Brasileiro aí, Dario, como é que está vendo o São Paulo? O Palmeiras é campeão, e o São Paulo está disputando aí o quarto lugar, está disputando para não ir na repescagem aí na Libertadores, está bem, pelo menos conseguiu uma vitória importante agora, se conseguir mais duas, acho que já está na Libertadores. Legal, e toda a tua história no São Paulo, toda a sua sequência vitoriosa, brilhante, eu queria te maravilhoso, e principalmente pela pessoa maravilhosa que você é, e como no mundo de 86, Dario Pereira marcou presença e um talento indiscutível. É, nós estivemos lá, mas infelizmente a gente passou a primeira fase para o Uruguai, só que aí pegamos a Argentina, e a Argentina estava com Maradona, Valdão, um timaço, e a gente perdeu no lanceiro, e aí depois a Argentina foi campeão do mundo. Falou, um abraço. Valeu, Dario, obrigado, parabéns em todo o teu trabalho, e pela pessoa maravilhosa. Obrigado. Os bastidores aqui, no show do esporte, daqui a pouco eu vou ali com aquela menina ali, né, que é show de bola, que é parceira, que tem o conhecimento do futebol, que quebra todo o preconceito, que fala que a mulher não entende de futebol, mas a minha querida amiga Larissa entende de futebol, o moleque vai fazendo realmente a diferença já há anos, então tem o meu carinho, o meu respeito. Muito obrigado, né, e o que você tem? É muito bom, porque abre portas para muitas mulheres que querem falar da televisão. Sim, não, isso com certeza, eu acho que isso é o mais importante, né, tem tanta, eu recebo tantas meninas, assim, semanalmente, gente que está fazendo o TCC da faculdade, se formou um jornalismo, e aí pedindo alguma entrevista, alguma coisa, porque diz que se inspira em mim por ser uma mulher, não por eu ser alguma coisa a mais do que ninguém, mas simplesmente por ser uma mulher trabalhando com jornalismo esportivo e que vem aí uma enxurrada cada vez mais. A gente já vê hoje em dia muitas mulheres, você vai no treinamento, você vê muitas repórteres, muitos apresentadores, que sejam também às portas abertas cada vez mais. Larissa, me diz uma coisa, você já foi realmente visitar os clubes do futebol feminino, você já fez entrevista com essas meninas ou não? Não, nem feminino, nem masculino, na verdade, porque, por uma ironia do destino, coincidência, ou talvez eu tenha trilhado isso sem perceber, né, tem muito disso, né, a gente faz umas escolhas inconscientes, assim, mas eu sempre fui de trabalhar nos estúdios, eu nunca fui muito de ir para estádio, para treinamento, eu quase não fiz matéria na minha vida. Mas sabe por que eu falo isso, Luiz? Porque eu estive no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, e fui assistir um jogo São José Esporte, pelo Campeonato Brasileiro, tinham seis pessoas no estádio. Então, o futebol feminino é largado às traças, é execrado, descrachado, por quê? Porque não tem a grana para ir no bolso dos caras, né, para o atleta ali ser vendido por tantos milhões com 16, 17 anos. Então, a mulher, ela merece o seu lugar no esporte, no futebol, essas mulheres têm todo o meu apoio, o nosso apoio, respeite as minas. Então, a Larissa é um exemplo vivo de não só estar no estúdio, de ser âncora, de comandar um programa de esporte, mas para representar vocês, mulheres, no mundo do futebol. E se todo mundo começar a ir nos estádios para assistir, as empresas vão começar a aparecer por lá, a botar o dinheiro no futebol feminino, porque, afinal de contas, a gente tem uma economia voltada para o comércio, né, então se a gente tem público, as empresas vão começar a patrocinar, a aparecer. Só respondendo uma pergunta que você fez lá no início, como eu falei, essa pergunta se ainda tem preconceito e tal. Eu falaria que, assim, ainda tem muito preconceito, sempre teve, espero que um dia acabe, mas a gente ainda tem. Mas eu vejo que hoje em dia, pelo menos, no mínimo, e aí eu já comemoro um pouco, é de uma forma mais velada, sabe? Não fala que a mulher não sabe, mas você sente um olharzinho, você sente um... A desconfiança, né? É, você sente um não cumprimentar, não fala nenhum, nem tchau, como tipo... Mas, Larissa, ó, mas eu te falo uma coisa, não é porque eu tô aqui gravando com você, com o nosso canal do Marcelino Careuca Oficial no YouTube, não, você realmente tem a dicção, tem a oratória, tem o conhecimento do futebol, e você pegar um programa ao vivo, e não só você ir no TP, mas você cria, você consegue brincar, você chega ali e zoa o Milton Neves, ou brinca com todo mundo, interage com todo mundo. Isso é legal, isso demonstra confiança, conhecimento, tempo de estrada, e isso abre porta para muitas meninas, muitas mulheres que querem trabalhar nos estúdios, querem trabalhar no meio do esporte. Não há preconceito, respeita as meninas, eu assino embaixo e quero te dar os parabéns. Obrigado por participar aqui com a gente. De volta sempre, porque eu adorei a sua participação, você é muito feliz, bem-vindo. Obrigado, minha amiga, um beijo. Vamos que vamos, gente, valeu!